Abertura Pra todo sempre seja louvado o Salvador Mil vezes mil, mil vezes mil Louvores ao Senhor Que nos amou e nos salvou Vem de Deus o Salvador Reza o retorno do trono Do trono de Jesus Milhares de milhares Em refúgio e a luz Refrostam e o adoram Seu Rei e Salvador E ao Cordeiro o Rei Tenha honra e o louvor Mil vezes mil, mil vezes mil Louvores ao Senhor Que nos amou e nos salvou Vem de Deus o Salvador O namo dos adoros Também a celebrar A glória do Cordeiro Do Salvador sem par O exulto ao mundo inteiro O céu nome exaltar Mil vezes mil louvores A Cristo tributar Mil vezes mil, mil vezes mil Louvores ao Senhor Que nos amou e nos salvou Bendito Salvador Que nos amou e nos salvou Bendito Salvador Amém Amém Legenda Adriana Zanotto